Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka, galera, bem-vindos de volta ao Europa Aniversário 4, jogando de Navarra aqui no canal do Waka, mas por aí vocês comigo vão pra jogatina. Galera, como sempre, eu vou pedir... Cara, isso aqui é muito importante, tá? Então desce aí, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho pra poder ir todo o conteúdo aí que eu sempre trago, tá certo? E além do mais, eu vou te convidar pra participar do meu canal de programação, o link tá aqui na descrição. E em particular, pessoal, tá acontecendo, a semana foi Stack Masterclass lá e nessa semana eu estou entregando muito conteúdo mesmo, tá? Uma semana ali de vídeo-aulas assim maravilhosas, de muito conteúdo, muita coisa, onde eu te ensino a construir uma aplicação completa, desde a parte do back-end até a parte do front-end, utilizando as melhores tecnologias, Java, Spring, React, Tailwind, Next.js, Spring JPA, Spring Security, JWT, enfim, tem um monte de coisa que você vai aprender lá no canal. Então dá uma olhadinha, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá certo? Galera, vamos lá, vamos continuar nossa jogatina aqui. E neste momento nós estamos em guerra com o Monster, essa guerra aqui vai ser um pouquinho demorada, simplesmente porque ele é uma guerra, como que eu posso dizer, ele é uma... O cara tem muitos fortes, pra ser muito sincero, tá? Esse é o meu grande problema com eles aqui. E talvez eu tenha mandado mal pelo seguinte, eu não sei se esse cara tá conseguindo progredir, deixa eu até ver... Ah, não, ele tá conseguindo progredir sem grandes dificuldades, né? Não, ele tá progredindo aqui nos cores... Esse core aqui não tá progredindo, o de Baden, tá vendo? Isso aqui é um problema, mas só esse, né? Todo o restante dos cores tá indo certo. Tá, então tranquilo, ele vai conseguir acabar com a overextension dele, pra que eu consiga entregar mais províncias pra ele, então menos mal. Ah, eu vou pegar esses dois exércitos aqui, e eu vou... você tá indo posicionar onde? Aqui, tá, ok. Vou pegar esses dois aqui, e eu quero posicionar um... Ah, meu Deus, a volta é grande. Um aqui e outro aqui. Ok, beleza, ok. Deixa eu posicionar esses caras ali, porque senão vai demorar muito, né? Pra gente acabar com esses caras aí. Um cara que brigou aqui comigo. De boa. Galera, eu fiz um monte de... Ah, crap. Crap, crap, crap. Tá, não, dá tempo, ok. Vamos declarar guerra aqui em Bukhara, tá? Eu posicionei um monte de exército aqui, enfim, né? Trouxe um monte de coisa, nós vamos declarar guerra aqui na Pérsia, perdão, na Pérsia, tá? Vamos declarar essa guerra aqui, porque senão eles vão envolver Bukhara, e envolver Bukhara aqui seria, tipo assim, terrível, tá? Posicionar esses caras aqui, era pra ter mais um exército aqui, mas não tem. Pra cá. Deixa eu ver se é uma guerra que eu vou ficar um pouco away dela. A chance de dar ruim é bem grande. Vou ser se possível vir pra cá. Minhas caras, será que eu consigo atravessar? Não consigo. Eu tinha chamado meus navios pra cá, né? Tomara que eles venham. Na real, inclusive, já pega esses caras aí. Esses caras estão subindo. Tá, beleza, né? Tá, beleza, ok. Agora, o grande problema é o seguinte. Vou tirar esse cara daqui. Eu preciso justificar a guerra com a Pérsia. Vai, faz isso não. Faz isso não. Isso aí me chateia. Ok. Eu quero muito colocar um... Pai Network aqui. Vai do céu, peraí. Essa aqui os caras se viram. Essa aqui eu tenho que lidar. Ok. A galera aqui tá vindo, né? Por favor, deixa eu rolar um general pra você. Seu exército é muito grande, você tá sem general. Deixa eu ver pra cá. Beleza. Passa em Kiva primeiro, né? Não tem porquê você não passar em Kiva primeiro. Se forte com forte nível 6. Ok, tá, deixa eu. Dois novos cardeais ativos. Você tá pegando essa região aqui, né? Vai ser uma guerra chata. Não tem o que fazer. Vou pegar essa galera aqui. Posicionar essa... Oh, pode ser aqui. Meu Deus. Vem pra cá. Porque tem uma galera chegando aqui por baixo. Então tá tranquilo. Rebeldes cruzaram as fronteiras. Vem, o que a Síria tá fazendo? Você vem aqui pra Síria, vai. Fazer isso assim, porque senão vai demorar demais. Ok. Vamos devagarzinho chegando lá nos lugares que a gente tem que chegar. O exército da Pérsia, tá? É um exército bem grande. Então... A chance deles conseguirem revidar isso aí com... Com tempo... Em tempo hábil, assim, é bem grande, tá? Não tem isso. Essa guerra aqui com o Munster vai dar um certo trabalho. E de militar me deixou. E aí? Esse corte aqui tá sendo quebrado. Ok. Você acredita que seja daqui, né? Ok. Eu posso dar a tech up. Vamos pegar essa tech up aqui. Gastar esses pontos. Eu vou subir eles pra todos. Eu vou tirar eles ali embaixo. Vamos dar cuidado deles. Pronto. Era pra Pérsia ser... Eu vou ir pra cá, na real. Não consigo ir pra cá direto? Não, né? eu não consigo posicionar você ali e você aqui e talvez você lá é um forte nível oito e no real vocês dois vão para cá e você para cá e talvez eu seja melhor o esporte aqui você vai para cá certo vou começar a pegar esporte aqui tudo forte nível oito né quando é assim e aí o velho céu e isso aqui não cai né escrever isso e conseguem fazer de um jeito que a gente simplesmente não consegue derrubar os caras mas eu preciso do meu vassalo ele mais do que nunca precisar dele sim tá rolando aqui mas que eu venho tocar o terror o terror aí mas eu acho que caiu ó ó ó ó ó ó ó ó ó tá isso aqui é o cara errado e vai ser eu ó 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 decid aqui finalmente caiu ó 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 bom a pegar aqui no nem que acho que a gente brigou Aliança Militar Qual que é a sua tecnologia? 26, está na mesma que eu Quais ideias você tem? Aristocrata Quantos espionagem Não está tão forte militarmente Mas também não está fraco Primeiro que a Pérsia Ela tem um monte de bônus militares Tem que se ligar nisso Deixa eu desativar isso aqui De base production Um monte de outras coisas, está tranquilo Ah é galera Aqui não tem o que fazer É realmente esperar fazer Seed Agora Eu acabei esquecendo da Spineatwork O que é que eu construo essa Spineatwork aqui? Vai aumentar Nossa velocidade Vem para cá E talvez depois para cá Na voltinha Esses caras se viram Olá Ah, enfim É isso Não tem muito o que fazer não É esperar se eles acontecerem Tem um forte aqui que não está sendo pego A você que não está pegando nenhum forte Meu Deus É volta ao mundo isso né Vou fazer o seguinte Vamos rolar um general aqui para você E você Vem pegar isso aqui Meu Deus Tudo é volta ao mundo Então aguarda Isso aqui está para cair Eu acho Muita vontade de clicar ali Para andar rápido Mas está difícil Alguém quer nos entregar ali Mas não Ideias revolucionárias da Coreia Se espalhando Estão rodeando aqui meu Esse exército Que provavelmente vai morrer Em algum momento A gente não consegue trazer você para cá Isso aqui é um forte que é nível Não é nível nenhum As fortes aqui estão tentando cair É É galera não tem o que fazer né É realmente Derrubar a fortes Vou fazer isso aqui Realmente uma sigizinha aqui no meio Caiu A sua né Tá bom Consegui trazer você para cá Então isso aqui já Já ajuda Saco Já ajuda A gente já vai ver isso aí Meu Deus velho O problema dessa região aqui A região mais Problemática do universo Esse negócio não está convertido É tipo isso Só pode né E para mim está dando Tanto trabalho assim Só pode não estar convertido Qual que é o outro forte Que eu deveria pegar Inicialmente não tem né Se eu volto ao mundo Aqui é foda Vem para cá Vem para cá E daqui a pouco A gente toma a capital Desses caras Isso aqui eu deveria ter clicado Já há um belo tempo Não sei por que eu não cliquei Vai para lá cair isso Vamos pegar isso aqui rapidamente Porque pelo amor de Deus Uns três dias de SIG Meu tempo de SIG Não está ruim Esse forte Que finalmente caiu Consigo marchar para cá Na verdade Aqui não Vamos tentar pegar Isso aqui deles Tanto faz Oh fuck Faz isso Infelizmente eles pegaram lá Antes de eu chegar Pega isso aqui Tenho mais ideias Vamos pegando essas ideias Que a gente vai precisar delas E é isso né galera É isso Não tem muito o que fazer não Eles retomaram aqui Então forte nível 6 Crap Queria ter visto onde foi Agora para identificar Vai ser um inferno Ah foi aqui Oi ali Conversões feitas Converte mais Que dá pouco Quando converte mais Acho que tinha Hum Agora onde era né Era você É você Definitivamente nós queremos terminar Vamos terminar isso aqui Com grana Terminado com sucesso Mas não era só ele galera Tinha um outro cara Que a gente estava melhorando Interessante Religions From Vassals Não interessa muito Tinha um outro cara Que estava evoluindo Ah você É o cara do missionário Seja você que vai me dar missionário Missionário senhor Agora sim Porque daí nós vamos ganhar um missionário A mais né Ou pelo menos deveríamos O missionário Feito de Munster Essa aqui Aparentemente Finalmente Capital né Muito bom Muito bom Meu Deus que volta Tá Isso aqui é bem ruim Esse forte Que deveria estar sendo tomado Por mim Não pela Não pela Hungria Mas tudo bem Cara correu gritando Esse forte Que me dá Acesso ali Você me dá Acesso Ué Não dá Bom Passa isso Ainda não retomei Esse forte né E os principais Fortes aqui Ainda não tomei Também Então tem que fazer aqui Esse aqui de baixo Foi tomada Não quer dizer muito Mas tudo bem Só preciso chegar Nessa capital Aqui Meu Deus Que saco O missionário Veio a mais Deu em continuar O surrender ali Que não me interessa muito Cadê o exército Que eu tava Eu tinha chamado Pra cá Ideias revolucionárias Chegando Chega lá No dia 19 E você chega No dia 19 Perfeito Vamos ver se eles vão Querer brincar Comigo agora Cadê os 10 regimentos Vem pra cá Vem pra cá Basicamente isso E a gente pega A gente pega a capital Desses caras E essa E essa Segui também Finalmente Caiu Aqui eu quero Quero clicar Você não tá com bônus Ah tá sim Até achei estranho deles não estarem mesmo O que? O que? Eu perdi essa batalha aqui Cadê meu outro exército? Impressão que o meu exército Tomou um stack wipe ali Hum Meu exército aqui, perdão Tá, entendi Não dá nada não, tá tranquilo A Colom quer se entregar E eu meio que poderia Tentar pegar Tudo isso aqui, mas essa né Vamos ver Vou clicar aqui pra andar mais rápido Porque senão isso aqui vai demorar também 8 milhões de anos A capital caiu Ok, vamos começar a aticar Positivo agora Tá bom Velho, vocês estão loucão né Uh, a diferença de moral não é tão grande Achei que era maior E eu rolei um zero Pra melhorar tudo Agora a gente rolou bem Meu Deus, que volta No mundo Alguém tem cuidado pela linha Ô Musk Não vou mentir não Mas você está com problemas ali do outro lado Não sei se vocês já te contaram isso Quero eu um bônus de improve relations Pode ser Por garantir né Continuar melhorando aqui Tá certo A gente está com 6 missionários 5 missionários, perdão É ruim Eu chego no dia 4 Mas é bem ruim Quebrar isso e pedir um risco todas Quebrar isso Da Hungria Nossa Velho do céu Putado desses caras Sendo massacrados ali Nem tinha reparado isso Eles estão sendo arrebentados Aniquilados Estourados Enfim Todos usados aí Que a gente poder utilizar É o que está acontecendo Com esses caras Ok Fortes cuidados com sucesso Eu acho que o monster é o último cara grande Que eu tenho Que me preocupar aqui Essa é uma dissenção Nossa forte que caiu também Ok Eu posso unir você e vocês Aqui talvez Ai não 24 Ok Pega esse cara aqui Tá ótimo Pode se posicionar de cá Vários cores aqui Foram feitos com sucesso Esse cara Ele tem que finalizar Dois cores Mas ele está com Over extension bem controlado Não está? Over extension? Como é que está? Não Ainda está Bem grande 50 de over extension Mais ou menos Mesma coisa para a França Esse pode ser um problema Você brigou aqui comigo Nem sabia O pior é que eu acho Que eles estão vindo para cá E o pior é que eu acho Que eles estão vindo para cá Alguém tem que ir lá Pegar muito tapa Também né Que saco O canal infelizmente Vai demorar um pouco mais Vai lá para baixo Realmente é Tanto faz Filho da mãe Vou pegar aqui Fiz que já era Tá Eu preciso Eu preciso finalizar Essa guerra aqui Com você também Deixa eu ver aqui galera Só um segundo Ok galera Eu já sei mais ou menos Qual vai ser o tratado de paz Mas eu tenho que Tirar a Pérsia Aqui da guerra Agora Tenho que Finalizar essa guerra aqui Com o lado da Pérsia Agora Vai me dar um certo trabalho Como é que está aqui Olha Pega aqui Tem toda essa região aqui Para a gente pegar Lidei aqui com algumas Coisas Tá tranquilo Isso aqui foi pego Pelo meu inimigo Posso ir lá retomar Interessante A Hungria Apesar dela ter pego Isso aqui Ela está passando Para o meu inimigo Então eu consigo Repegar Retomar isso aí Com certa tranquilidade Vamos continuar As conversões Isso aqui está vindo Para cá Ela pode vir aqui Para cá por favor Ela está indo Lá para baixo Está pegando O inimigo Sinceramente Não faz Isso aqui Tá Deixa Eu quebrar Isso aqui Em vários regimentos A gente Fazer um Carpetite Ali Está ótimo E daí Nós vamos conseguir Bastante Warscore Ali com a Pérsia Você é o cara Que está marchando Você pode marchar Para a capital Você pode marchar Para cá Faz assim Porque Está lento demais O processo Muito lento Lutando Eu jurava Eu jurava que ele Deveria ter Quales Ali Mas aparentemente Não tem Estou sofrendo Muito atrito Aqui Mas tudo bem Para a Manpower Não está sendo Exatamente Um problema Para a gente Esse exército Trazer Trazer Para cá Você Trazer Para cá Pode ir Para cá Também Parado Você Pode vir Posicionar Esses caras Ali do lado Da common Elf Que provavelmente Vai ser O meu target Daqui a pouco Forte Não Só preciso Tomar Isso aqui Rapidamente 99% Onde foi Isso Não 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 Sério E desse lado Aqui Vai aparecer Esse exército Desse tamanho Estou zoando Clicar Não Não Ainda Pegar Um canhão Lá de cima Não 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 consigo fugir? Não consigo fugir? 15 pontos diplomáticos Pode ser Deixa eu ver o que faz Acabar essas cílias aí O cara que já deveria ter Terminado Por algum motivo não terminou Acho que é nível 2 81%, ok Quase lá, galera Mais um líder militar me deixou E aí? Não é nota Tá, você venha pra cá Vocês e vocês, talvez Vai pra cá Ele e você, tá terminando isso aqui, né? Preciso desse cara terminar aqui Eu fico sem líder, sério? Ah, falável Pronto Agora tem um líder Obviamente eu tive problemas Do outro lado do universo Obviamente A parça tá toda controlada Ah, tem um imerete também Por essa Eu não tinha reparado Nisso Que tinha um imerete ainda O imerete, onde está essa capital? Aqui em cima Um forte nível 8 Ah, delícia Oh, delícia Deixe de multar Acabou Vamos lá Vamos lá Vamos lá, imerete Aqui tá demorando mais Do que eu gostaria Vamos ver onde foi essa Essa revolta aqui Pra não perder uma galera de graça Vou clicar aqui Presta seus caras pra lá Essa pra cá É boa Finalmente Esse forte aqui também caiu Então realmente Eu estou pronto Pra finalizar As guerras Meu Deus Olha essa zoeira aí Com o Muscavy Velho Muscavy Se protege lá Tá zoando Deixa Mais 10 regimentos aqui Boa Eu realmente gostaria De terminar isso aqui Falta a Pérsia mesmo Vou dar um monte de cato Por algumas coisas ali Pode ser Tem rebeldes aqui Vamos pra cá Com 9 mais 3 aqui Em teoria isso Que era pra ser mais rápido Quer saber Com esse monte de coisa Que é bom lá Tá bom Uau 48 dias Pra fazer Seja no Emerite Ah Tá zoando Velho Tá zoando Ah Que zoeira Vou pegar isso aqui De uma vez por todas Porque eu não quero fazer Seja nesse forte Que mais nunca Galera Estou muito sincero Qual era o nome do lugar Tá Eu tomei-se de De rebelde em algum lugar Que eu não consigo dizer onde é Justamente aqui embaixo Ué O que é? Ele tá falando que tem rebeldes aqui Ué Nunca tem O que? Realmente não consegui entender Realmente não consegui entender Realmente não consegui entender Eu não vai Tá treto aqui É Tá ótimo Vem pra cá Vamos lá Pérsia Cara Eu não quero fazer cisne Isso aqui Nunca mais na minha vida Eu realmente quero O imerente Obrigatório Eu pegar isso aqui Um lado Outro lado Do universo E aí Cijo do imerente Acabou Já estou pronto Pra finalizar Essas guerras Então a gente já vai finalizar Deixa eu chamar Alguns caras Aqui de volta Eu vou ser E esse cara aqui também Ok Perfeito Ok Realmente prontos Para finalizar As guerras Galera Eu vou encerrar Esse episódio E a gente finaliza Essas guerras No próximo episódio Tá certo? Mais pretenções comigo Um abraço E até breve Tchau Tchau